Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre aparar os pelos do corpo. Galera, é o seguinte, existem algumas partes do corpo que são interessantes você aparar o pelo por conta de uma boa aparência e também por conta de higiene. Eu vou falar sobre cada parte do corpo no decorrer do vídeo e aí o que eu quero dizer é o seguinte, aparar os pelos é diferente de raspar, porque aparar os pelos você pode deixar de alturas diferentes de acordo com a parte do corpo, de acordo com o seu gosto e aí você pode usar para fazer esse, para aparar os pelos, você pode usar a tesoura ou você pode usar uma máquina como essa daqui que eu até separei a minha para mostrar aqui para vocês. Cara, a tesoura você pode correr o risco ali de se machucar e às vezes não conseguir botar tudo na altura igual, enfim, eu aconselho fazer com uma máquina dessa. Existem várias aí, essa daqui é o modelo da minha, eu vou deixar até o link dessa e de vários sites que vendem essa daqui em modelos parecidos aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vai estar ali se você não tem uma e quiser. E essa daqui, o que eu gosto dela são esses pentes aqui, tá vendo? Que dá para você escolher várias alturas diferentes. Esse pente aqui, ele é para barba e tem esse outro pente aqui que já é para cabelo. Então se você quiser usar a máquina no cabelo, essa daqui vai servir, dá para você botar aqui de várias alturas. E aí essa máquina aqui dá para você trocar essa parte aqui de cima, tá vendo? Da lâmina. Essa parte aqui dá para trocar por essa daqui e aí já é mais para galera que vai fazer contorno de barba, enfim, dá para colocar esse pente aqui, que está meio difícil de focar, mas uma hora ele resolve, ele vai focar. E aí esse pente aqui, ele para desenhar para desenhar a barba, acaba ficando melhor. E tem também essa outra pecinha aqui, ó, que é para poder aparar os pelos do nariz. Eu vou mostrar na prática ela aí no decorrer do vídeo, beleza? Então, é assim, ah, e aí, o melhor, essa máquina aqui, ela não é a pilha, ela é a bateria e ela é recarregável, tá vendo? Aqui tem um cabo dela, é igual o celular, liga aqui embaixo, você deixa carregando na tomada e aí na hora que ela carregar, você tira e você não você não precisa usar ela direto ligada na tomada, beleza? Então, é isso, essa é a máquina que eu uso. Agora, bora lá! Vamos começar falando das partes que são interessantes você aparar os pelos por conta de higiene. A barba, cara, a barba você tem que aparar porque é por conta de higiene, né? Não dá para você deixar a barba aí, ah, quero deixar a barba crescer e você vai deixar aí totalmente aleatório, não é assim que a coisa funciona. Então, você tem que aparar a barba aí, aí você pode ir num barbeiro ou com uma máquina dessa você mesmo consegue aparar em casa, de repente você vai no barbeiro, ele faz o desenho lá e ao invés de você, sei lá, ao invés de ir toda semana, sei lá, você vai uma vez por mês, de 15 em 15 dias e tenta manter o desenho da sua barba em casa usando, né, barbeador, usando essa máquina, enfim, dá para você fazer isso em casa sem problemas. Outro lugar que é interessante você aparar por conta da higiene, cara, são as axilas, embaixo do braço. Cara, eu sei, de repente a galera dos adolescentes estão começando a chegar na idade agora de nascer os pelos e tal, e aí, assim, eu não estou dizendo aqui que você tem que raspar. Se você se sente à vontade assim, vai fundo, eu não me sinto à vontade raspando. Então, eu me sinto à vontade aparando os pelos. E aí, para isso que essa máquina aqui é boa, porque como eu falei que ela tem essas alturas aqui, você consegue colocar aqui, gente, é altura igual quando vai cortar cabelo, tipo, ah, máquina 1, máquina 2, tem a numeração aqui, ó, essa aqui vai de 1 a 18. Então, são 18 alturas aqui que você pode escolher. E aí, você bota a altura mais alta não, né? Na axila não é interessante, cara. Que negócio de ficar aquele monte de pelo aqui, assim, saindo aqui de camisa, de camiseta, né? Ainda mais cara que gosta de usar regata. E aí, às vezes, enfim, cara, ficar com aquele tufo de cabelo aqui embaixo não é legal, cara. E fora que as mulheres não curtem muito o homem com muito pelo, assim, embaixo do braço, né? Elas não curtem muito. Então, de repente, sei lá, você de repente está na escola, quer impressionar alguma menina e aí você levanta o braço, tá? Aqueles tufos ali, pode ter certeza que já não vai causar uma impressão muito boa. E aí, você vai testando as alturas. Eu costumo botar na altura 2 ou na 3. Então, assim, é a altura que eu acho legal. Mas aí, você vai testando aí nas alturas, beleza? O lance é você não deixar aquele tufo ali nas axilas. Outro lugar também que, às vezes, não causa uma impressão muito legal é quando tem pelos aqui pelo ombro, sabe? Aqui, um pouco no ombro, nas costas. E aí, não fica muito legal. Eu não estou falando aqui dos caras que são peludos mesmo e querem ter esse, sabe, ser peludo. Aí, vai passar a máquina baixa. Mas se você não tem muitos pelos pelo corpo, sabe? Tem uns pelos pentelhos sobrando aí pelas costas, sabe? Uns fios de cabelo por aqui. E aí, cara, não fica legal. E aí, é interessante você passar essa máquina aqui. Não essa, enfim. Qualquer uma máquina que você tem aí, zero. E aí, sabe? Você passa pelo ombro, passa pelas costas. De repente, se você não alcança, pede ajuda aí a alguém pra passar e pra te dar uma moral. Bem que no ombro aqui é tranquilo, né? Você parece uns pelos por aqui. Você consegue tirar. E acredita, esses pelos sobrando aí pelos pelos ombros, cara, o dia... Se você tem, o dia que você tirar, você vai sentir a diferença. E vai por mim. Não passa gilete, não passa barbeador, porque isso vai pinicar na hora de crescer. Outro lugar que é interessante também você aparar por conta de higiene e uma boa impressão é o nariz. Às vezes acontece. Tem uns caras que, às vezes, tem muito pelo pelo corpo. E aí, cara, tem até no nariz. E, às vezes, fica saindo aqueles pelos pelo nariz. Se você é esse tipo de cara que tem muito pelo e fica saindo pelo nariz, cara, apara esse pelo, porque não é muito legal. Sabe? Você tá conversando com alguém e você vê aquele pelo, assim, saindo no nariz. Me diz se já aconteceu isso com você. Você tá conversando com alguém e aí a pessoa tá com aquele pelo saindo pelo nariz. Cara, não é legal. E aí, essa... Aquela... Eu mostrei. Cadê? Onde que tá? Espera aí que eu vou achar. Aqui. Essa máquina aqui... O interessante é você comprar uma máquina que tem essa parte aqui, ó. Porque você coloca, você tira aqui. É só você tirar enroscando. Você tira, aí você enrosca e bota aqui depois, tá vendo? E aí, você consegue aparar os pelos do nariz e é super tranquilo, super de boa. Não machuca. Você pode ficar tranquilácio que é de boa. E outro lugar que, até mesmo por conta de higiene, de limpeza, de cheiro, é interessante você aparar, abaixar ali os pelos. São os pelos da virilha. Então, você vai lá, vai escolher a altura aí que você acha mais interessante. E aí, você apara os pelos ali da virilha com calma, com cuidado, pra você não se machucar. Porque, às vezes, na parte da virilha mesmo ali, da perna, da coxa, onde junta ali, sabe? E ali, você pode se machucar. Esse, eu vou até mostrar aí do lado, passando na perna, pra vocês verem que esse, pelo menos dessa máquina aqui que eu tenho, que é a que eu uso, você pode usar dos dois sentidos aqui, essa parte aqui que corta, tanto de cima pra baixo, de baixo pra cima, que não arranha, não machuca. Mas, assim, na parte da virilha, como tem a pele mais fina, mais sensível, você tem que ir com calma. Então, vai devagarzinho ali pra você não se machucar. Outro lugar que vai te ajudar a ficar com uma aparência melhor é a sobrancelha. Se você tiver aquela monocelha, você tirar essa monocelha, e aí você já não vai fazer com essa máquina. Você vai ou em algum lugar, algum profissional que faça, ou, de repente, pede pra alguém que você conheça e que sabe tirar. E aí, você vai tirando com pinça, tem lugares que tira com cera. Mas aí, assim, procura alguém que saiba fazer pra você, né, não fazer cagada aí no teu rosto. Bem que, assim, só limpar é tranquilo. Você pega ali a pinça e vai limpando, e aí você não precisa pedir ajuda a ninguém. Mas se você tiver muita, tiver, tipo, sabe, a monocelha, tudo junto aqui, aí é interessante você pedir ajuda a alguém. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar esse vídeo, o link aqui na descrição do vídeo. Se você é o cara que tem a monocelha, ou você tem dúvidas de como é o cara que faz a sobrancelha, como que tem que ser o desenho de uma sobrancelha masculina, vai lá, porque naquele vídeo eu falei com mais detalhes a diferença de uma sobrancelha masculina pra uma feminina. E aí, tá tudo explicadinho lá naquele vídeo. E existem outras partes do corpo também, mas aí já é opcional. Não é nem questão de uma boa impressão, não é questão de higiene. É opcional, que são os braços, tem cara que às vezes não curte muito pelo no braço e tal, e aí gosta, tá passando uma ambulância. E aí eles não gostam de ter aquele braço muito peludo e tal, e aí tem, né, o lance da máquina, você pode usar ali os pentes, as alturas, ou você passa no zero, ou você... Eu acho que fica mais interessante, é minha opinião, é você não zerar. É você, de repente, coloca uma altura ali, de repente a altura a 4, a 5, a 3, e aí você passa ali pelo braço, tem também a perna, que também não é uma questão opcional, não é uma questão de higiene, nem uma questão de boa impressão, é uma questão de gosto. Tem uma galera também que às vezes gosta de tirar os pelos da perna, porque às vezes treina e tal, e aí a definição do músculo aparece mais, então gosta de aparar os pelos, tipo, zero na perna. Mas aí você que sabe, você vai de acordo com o teu gosto ali, tem os caras que curtem já botar mais baixo na coxa e um pouco mais alto do joelho pra baixo, enfim, você vai testando aí, você vai vendo qual que fica melhor, e aí a ideia que eu te dou é, ao invés de você ficar indo na tesoura ali, que você vai perder mó tempão, e aí pode ter lugar que vai ficar baixo, tem lugar que vai ficar alto, você pega uma máquina dessa e aí você faz... Passa direto ali que você já vai resolver tudo de uma vez só. Outro lugar também é o peito, tipo, no meu caso, como eu não tenho muitos pelos pelo corpo, quando nasce, tipo, é um aqui, aí outro aqui, assim, aí, sabe, tudo espaçado, e aí eu pego, passo a zero logo, que aí fica tudo liso de uma vez. Mas isso aí também é gosto pessoal, você vai ver qual altura que tu quer, se você quer, tipo, se você nasce uns perdidos igual o meu, de repente é interessante você passar a zero, mas você, tipo, já tem o peito todo cheio, e aí você vê, se você quer ficar liso, aí você vai passar a zero, ou você vai passar o das alturas. Mas lembrando, galera, a parte do peito, do braço, da perna, não é questão de higiene, nem de boa impressão, é questão de gosto, sabe? Cada um vai vendo como se sente melhor. Eu tentei juntar aqui nesse vídeo todas as perguntas que vocês já me mandaram sobre o assunto, eu recebi muita pergunta, assim, lá no direct do Instagram, o dia que eu mostrei, teve um dia que eu mostrei essa máquina aqui lá nos stories, e aí vocês ficaram me fazendo várias perguntas, e aí eu tentei juntar tudo pra falar nesse vídeo, eu espero ter tirado todas as dúvidas, mas se ainda assim ficou alguma dúvida, tipo, sabe, de algum lugar, sei lá, e aí você vai me falando aqui, também tem a galera que gosta de depilar, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre depilação masculina, deixe aqui nos comentários, qualquer coisa eu posso falar também sobre isso, e aí, é isso, beleza? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, é viciante, você vai querer assistir todos os vídeos, mas não tem problema, você pode assistir que tá tudo aí pra isso, beleza? Geral, curte o vídeo aí pra me dar uma moral e tamo junto, até o próximo vídeo, ou lá no Instagram, tchau!